Essa cena ainda faz parte do dia a dia do amazonense, onde o pedestre precisa driblar as placas e carros, como essa calçada cheia de entulho. O seu Antônio trabalha vendendo picolé, para ele o problema é de responsabilidade da própria população. O pedestre não é para estar tomando conta da nossa cidade, principalmente em época de eleição, isso não é bom para ninguém. Isso aí estraga o meu ambiente, etc, etc, etc. Então, tem que tomar as providências, ver quem foi a pessoa que fez isso, sabe que não está correto, lugar de lixo na lixeira, tomar a atitude correta, aí vai dar consciência do ser humano, para que ele possa manter a nossa cidade limpa, então a gente tem que fazer a parte da gente. A obstrução de calçadas e vias públicas segue na liderança de irregularidades urbanas. De janeiro a agosto deste ano, foram registradas 650 notificações, 29 infrações e 17 embargos e 63 demolições. Nossa equipe percorreu vários bairros de Manaus. No São Francisco, uma parte dessa casa fica no meio de uma calçada. Já na Cachoeirinha, vários carros ficam estacionados em lugares proibidos. Aí o jeito é se desviar. Esse tipo de problema pode trazer grande consequência para quem trafega por essa calçada. Isso porque a pessoa pode ser vítima de acidente de trânsito, ao tentar se desviar da obstrução. A obstrução de calçada corresponde a mais de 50% de todas as fiscalizações da Prefeitura de Manaus. Essa prática também dificulta a locomoção de pessoas com deficiência. Caso você encontre esse tipo de irregularidade na sua região, você pode denunciar pelo número 161 do Disque Ordem, de segunda a sexta-feira.